Olá, bom dia pra quem está aí, bom dia, boa tarde pra quem está aí, boa tarde, boa noite pra quem está aí, boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo. Vou dar uma dica aqui de solda, tá? Nós também vamos trazer umas dicas agora de solda. Alumínio. O cárter é uma peça muito difícil de soldar, por quê? Porque ela cria porosidade no óleo, tá? Então ela cria porosidade no alumínio. Ela entra dentro dos poros do alumínio e fica o óleo. Então o que você tem que fazer? Você tem que passar a mig, né? Onde está trincado, passa a mig, né? Eu vou dar uma espessada, pode ficar assim. Você vai ver ela aqui, olha a quantia de coisa de preto que saiu, tá? Você é sujeira dos poros do óleo, tá? Aí você dá uma limpada, né? Vou dar uma limpadinha aqui. Deixa um pouquinho pra lá. Agora vou dar uma soldadinha já, tá? Vou dar uma soldadinha com a varitinha bem limpa. Uma varitinha bem limpa de alumínio. Vou dar uma soldadinha, vocês já vão ver no final como ele vai ficar. Eu vou dar uma soldadinha. Vamos lá. 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 Fica um abraço do professor aí, eu vou dar mais dicas aí de solda alumínio, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo, se inscreva no canal e deixe aí sugestões para vídeo, passa sugestões para vídeos, além da caixa de câmbio, solda oxigênio, alumínio, solda MIG, TIG, eu tenho todos os modelos aí, tá? Fica um abraço do professor.